É, e quem também ficou no empate esse final de semana foi o papão pela Série B. Em Manaus, o País Sanduí empatou em 1x1 contra o Amazonas. Vamos conferir na reportagem do Renan Mello. Não foi um bom resultado para nós. Pelo desenrolar do jogo, pelo desenrolar de primeiro tempo, inclusive tomamos o gol numa hora que nós estávamos absolutos. Se termina um jogo fora de casa com 65% de posse de bola. Hélio dos Anjos insatisfeito. Torcedor bicolou também, porque o empate com o Amazonas marcou o sexto jogo do País Sandu sem vencer no Brasileiro Série B. Na Arena da Amazônia, em Manaus, quem iniciou em cima foi o País Sandu. Leandro Villela aproveitou o passe errado e chutou de longe, mas o goleiro Marcão fez a defesa. Aos 36 minutos, Matheus Serafim saiu em velocidade. Tocou para Inho, que na cara do gol chutou para fora. E a insistência do Amazonas deu certo. Aos 38 minutos, Rafael Tavares esticou a bola para Matheus Serafim, que invadiu a área e chutou sem chances de defesa para Matheus Nogueira. Amazonas 1x0. O Papão seguiu pressionando, até que nos acréscimos, no bate e rebate, Kevin tocou na área para a ex-ligacia mandar para o fundo das redes, deixando tudo igual no placar. No segundo tempo, de novo, Matheus Serafim partiu em velocidade. Invadiu a área, mas chutou para fora. Aos 13 minutos, após cobrança de lateral, Matheus Serafim recebeu na área. Tentou de bicicleta e Everson Quintana conseguiu salvar o que seria o segundo gol da onça-pintada. Durante boa parte do segundo tempo, Amazonas e Paissandu pouco chegaram no ataque. Só aos 44 minutos que o Paissandu teve uma boa chance, nessa tabela de Leandro Vilela com Christophe, que arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora. Antes do apito final do árbitro, Christophe ainda acabou sendo expulso após confusão com o zagueiro Miranda. E fim de jogo, Amazonas 1x1, Paissandu também 1x1 e o time bicolor segue na zona de rebaixamento da segundona.